Salve meu parceiro, nesse vídeo eu vou te mostrar como conseguir a pontuação máxima em todas as suas partidas da maneira mais fácil possível aqui na ranqueada do Free Fire, beleza? Que quem tá falando com o Gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Campeonato muito bom, já ganhei e fiquei segundo no último que teve, recebi o pagamento na hora, tamo junto, calma, tamo junto Luiz. Campeonato tá precisando de uma divulgação melhor, é verdade, né? Sou unique visível, joguei o campeonato, ganhei top 1, achei o campeonato muito bom e achei fácil receber dinheiro 100%, olha aí ó, claro que recebeu, né cara? Vem jogar meu campeonato de Free Fire, acontece todo sábado às 15 horas, são duas salas no mapa bermuda e pra você fazer sua inscrição tá em promoção por apenas 99 centavos, corra que vai aumentar, hein? Imagine você ganhando o campeonato sendo transmitido em live aqui pelo canal, cara, que sensação, hein? Melhor, ainda vai ganhar premiação e dinheiro, então você pode ficar tranquilo que se você se inscreveu, jogou o campeonato e não gostou, a gente devolve seu dinheiro. Entre agora mesmo no grupo do WhatsApp do campeonato que tá na descrição ou no comentário fixado e faça logo sua inscrição antes de você perder seu desconto, tô esperando aqui, rapaz. Primeira dica sem enrolação, você, cara, vai começar caindo numa região de veículos, quais só sejam os veículos? Riverside, Pulse, Greveard, Assetosa, caia em um lugar, beleza? Tem até as imagens aí, cara, se você botar no Google, spawns de carro, mapa bermuda, vai aparecer todos os lugares que é possível spawnar carro. Mas, meu irmão, um spawn pode dar errado, então você tem que ir pra um lugar que tem vários, beleza? Tipo aqui, ó, aqui tem vários e você já consegue ver pelo dronezinho ali em cima, onde tem algum carro na hora que você tá lá em cima voando ainda, beleza? Já vai marcando no drone. Já era, esse carro vai te ajudar demais, cara. É praticamente, rapaz, é uma coisa muito, uma dica muito importante é isso aqui, beleza? Beleza, você pegar o carro no começo, aí depois você vai reforçar seu loot, mas ainda assim procurando o kill, beleza? Nesse começo você tem que procurar kill me ligeiro, beleza? Porque você tem o reviver e pegue sempre armas fortes, é que eu já gostei, meu irmão, mas esse cara, esse insano aqui no começo, no peito, isso aqui dá um sangue de dano, não é só teco, teco, teco e tchau pro cara, beleza? Então bora aqui, rapaz, rapaz, opa, aqui ó, não ignora esse loot não, meu amigo, clica de olho no loot que a Galena vai marcando pra você, que eles sabem o que você precisa, vai marcar exatamente o que você tá precisando, Galena é gente boa, rapaz. Pois é, vai pegando o caixa, vai pegando essas coisas, mas eu tô indo mesmo é lá pro meu mapa, porque o mapa, meu amigo, o mapa é um lugar que tem muito, cara, mas aquele mapa ele tá num lugar muito chatinho de pegar, bicho, muito chatinho. Ah, mas, pô, quando cair ali eu não vou nem pegar, beleza? Isso aqui é pra mostrar que você não precisa também usar o mapa. O importante é lootear e ter um carro com a Misha, claro, né? Bote a Misha que vai te ajudar muito nessa rotação de carros. Qual é o carro que tem ali mesmo é tuc-tuc, né, cara? Porque sempre que der você tem que melhorar... Opa, 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 tem um mano ali, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu quero vazar, rapaz, eu não quero mais treta não, meu irmão. Fique de boa na sua que eu fico de boa na minha. 40 vivos, não, trete jamais nos 40 vivos, beleza? Porque acabou de acabar o reviver e depois que acabou o reviver, você... Meu irmão, você não volta mais, não, rapaz, se você acabar sendo eliminado com 40 vivos, eu tenho uma má notícia pra te dar, cara, você vai ver um menos 50 assim na sua tela, tá? Tá ligado? Ah, rapaz. Ih, rapaz, tem o garotão ali, calma aí, rapaz. Rapaz, se você tá muito ansioso, tá? Muito apressadinha, rapaz, pro meu gosto. Beleza, aqui tem carro pra todo lado, ó. E uma dica pra você que, né, que quer achar carro mais facilmente, pra mim, eu falo pra, pra mim, cara, é melhor, beleza, pra mim, eu gosto de fazer isso, eu jogo assim. E, na minha opinião, é melhor pra você também apagar todos os mapas, deixar só o bermuda, que ele não tem como apagar, claro, né? Então, apaga tudo, pra você jogar só no bermuda, porque o bermuda, cara, usualmente é aquele que a gente mais conhece, né? Então é melhor, já se inscreva no canal, ative o sininho da educação, pra você ver todos os vídeos insanos que saem todo dia aqui no canal. Quero te ajudar na ranqueada, mas pra isso eu preciso que você me ajude a te ajudar, pra isso você tem que se inscrever, tranquilo? Já era, rapaz. E tem gente, muita gente nessa região. Quando tem muita gente num lugar assim, eu costumo me jogar no gás, beleza? Se eu quiser lutear em paz, eu me jogo realmente no gás. Cara, olha isso aqui, ó. Jip, meu irmão, esse cara, ele tá atrás de mim a partida inteira. Parece que o bicho me marcou, menino. Meu irmão, vamos ter que despistar, beleza? Ele tá ali, vindo atrás. Meu amigo, que coisa que o cara tá de sacanagem mesmo. Ele tá seguindo. Meu irmão, fique na tua safe. Fique na tua safe. Ah, rapaz, mas como é que pode, meu irmão? Como é que dá um cara teimoso desse jeito? Ele tá me seguindo esse mané, cara. Até eu não parar pra brigar com ele, ele não vai cegar não, meu irmão. Fique aí na sua. Eu fico na minha. Então, meu irmão, antes dos 30 vivos, eu não recomendo você arrumar nenhuma treta de jeito nenhum, beleza? Então, se fecha, se isola, mas não trete, não arrume confusão, cara. Porque vai dar ruim, vai dar ruim, pode dar bom, pode, né? Mas aí, aí você fala, calma, mas vale a pena? Não vale a pena, aí eu acho que não vale a pena, beleza? Tem muito mais chance de dar ruim. Aí depende muito da sua habilidade, essas coisas, mas... Tem chance de dar ruim e você perder muito ponto. O problema é esse, se der ruim, as consequências são altas, beleza? Mas se der bom, você vai, né? Vai ganhar uma killzinha ali, vai ganhar uns pontinhos, mas pra conseguir pontuação máxima mesmo. Espero os 30 vivos, pelo menos, que a gente vai começar a conversar mais sobre kill, tranquilo? Beleza, vou pegar meu jeepzinho, o jeep. Cara, uma dica muito importante, o jeep é o melhor carro pra fazer kill, beleza? O melhor carro pra fazer kill. Kill, meu amigo. Meu irmão, você vai precisar fazer pra conseguir pontuação máxima. Não tem jeito, você vai ter que fazer kill. E, cara... Ah, olha os becos que eu tento me enfiar com o carro aqui, cara. E aí, eu quero demais também, né, B? E o cara ainda é desabilitado, como é que vai pra frente desse jeito? Tem que tirar a habilitação na autoescola. Agora, é o seguinte, tá chegando os 30 vivos. Depois dos 30 vivos, é o seguinte, olha aí, bateu 30 vivos. Aí, já é o momento que eu falo pra você começar a ficar de olho nos caras que tão vacilando. Meu irmão, eu tiro a visão um segundo do celular e isso acontece. Eu falo pra você ficar de olho nos caras que tão vacilando no meio do aberto, pô. Vai andando com o seu carrinho, quem tiver vacilando no meio do aberto. É, meu irmão, você já sabe o que fazer, né, cara? A gente, eu vou mostrar na prática também. Já era. Aqui, peguei, corromou, corromou, já vou vazar, o cara tá chegando, menino. Ele ia passar por cima do meu gelo com tudo, ó. Tá vendo esse cara? O cara tá de rampão. Tome vacilão, vá pro seu lobby, rapaz. Esse cara, ele, ó, ele tava de monstro. Esse cara, provavelmente, era um vacilão e ficou me perseguindo a partida toda. Ele nem tá mais telando, mas toma nesse bandeirão, rapaz. Aqui é, aqui é Kawan Gamer. Beleza, o cara tava muito equipado, viu? Tava com, meu amigo, uma arma pardíssima. Duas armas em, mano, que isso? Era rampão, MP5, 3, rampão X, MP5. Cara, uma das coisas que você pode fazer melhor é pegar um par de armas, um par de armas potentes, tipo essas duas aqui, viu, cara? Meu amigo, agora eu tô feliz. Beleza, pegue loot, pare em lojinha, lojinha roxa. Para, encaixa, qualquer coisa pra você melhorar seu loot. Beleza? E melhore seu loot. Meu amigo, essas coisas aqui, essas botinhas aqui, eu não vou pegar ela ainda, não. Porque ela deixa movimentos assim, eu não sei. Eu não vou pegar ela agora. Eu sei, eu sei. Eu já falei em vídeo aí que eu gosto dela. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Ele me trouxe até um carro monstro, cara. Até um carro monstro. O cara me trouxe aqui. Beleza, o cara é insano. Esse carro monstro vai ajudar a fazer mais que 1 ainda. 20 vivos. Melhor ainda, você vai começar a ruxar mais. À medida que vai baixando, ó. 30. Vai procurando os vacilão. 20. Já vai começando a ver mais com olhos mais abertos. Beleza, os cara? 10 vivos. Aí é pra meter o louco, beleza? Vai caindo, vai caindo. São estágios, cara. 30 vivos, 20 vivos, 10 vivos. Nesses três estágios, você vai ruxar de formas diferentes. Cara, antes dos 10 vivos, eu não desço de carro. O carro, só se eu passei por cima do cara, já deu um dano inicial. Aí sim, meu amigo. Ele já tá todo ferrado lá no chão. Eu desço só pra terminar de ferrar o coitado, tá ligado? E mandei ele pro lobby. Então fique com o seu carro aí. Qualquer carro que for, vai rotacionando o aberto. Assim você encontra aqui o fácil, beleza? Aqui o muito fácil é dessa maneira mesmo que você encontra. Presta atenção. Aqui tem outro carrinho aqui, mas o carro monstro, ele é o melhor pra você fazer kill. Ele é o melhor, não tem jeito. E quanto mais a CFI se fecha, melhor ele fica. Opa, opa, parece que tá tendo uma tretinha aqui. Bora ver. Ó, tá tendo uma treta aqui. Cara, quando tá tendo treta assim, não pare, beleza? Se você tiver de carro aí, desse jeito, não pare. Só pare pra pegar restinho, se você tiver a pé. Por quê, cara? Tando a pé, você vai conseguir fazer silêncio e ninguém vai te ver. Agora imagina você chegando de carro lá, se apresentando. Igual um doido lá, no meio de três caras que tão tretando. Os três aí vão saber onde você tá. Na hora que você derrubar um, já vai ter dois te atirando. Tá ligado? Então não é bom. É sempre bom você pegar restinho, mas só quando você tiver de boa no silêncio e na ratinhagem, né, cara? Você tiver ali na maciota, por trás dos caras. Agora, desse jeito aqui, a gente vai, é de carro mesmo. Palavra-chave. Palavra-chave do vídeo. Deixa eu pensar pra você comentar aí, pra eu saber que você é fanzace mesmo do canal, tá assistindo até agora. Pra deixar todo mundo perdido. Você vai botar aí. A gente tá falando sobre pontuação máxima. Bote pontuação máxima. Cara, tá aqui. Pontuação máxima, beleza? Pontuação máxima aí no comentário. Só comente. Pontuação máxima, ninguém vai entender nada. Só a gente aqui, né, cara? Que a gente, só você que é um mito que chegou nessa parte do vídeo. Cara, e tem outra coisa. Eu quase me esqueci. Muito obrigado pelos 14 mil inscritos. Chegou, cara. Rapaz, você aí que ajudou, você tá no meu coração, viu? Sabe que você tá no meu coração. Você é o cara. Muito obrigado aí a todos que ajudaram nessa meta e que continuam ajudando o canal sempre. Muito obrigado, cara. Eu não estaria aqui gravando o vídeo se não fosse pelo seu apoio hoje. 209, beleza. Passei o carro ali, já pegou o outro. Ah, bichão. Você faz pro lobby. Rapaz, eu fiquei com medo desse drop, menino. Eu vi ele caindo. E eu, caraca, tomei drop na cabeça. Aqui o bagulho é doido, meu amigo. Ó, ele vai explodir meu carro. Quando você ver que o cara vai explodir seu carro, tente pegar um posicionamento melhor. Tente correr, vai pra uma posição boa. Beleza. Aqui deu ruim, por quê? O cara tá de barret ali, beleza? Eu vou torar teu gelo, bichão. Tu não sai, né? Fica vacilando aí. Vem cá vacilando mais. Beleza? Eu tô falando. Fica vacilando mais aí. Tranquilo. O cara de barret é complicado. Você tem que pegar um cover fixo. Você não vai ficar atrás de gelo com o cara de barret não, menino. Beleza. Agora, eu acabei me ferrando um pouquinho aqui. No final, é bom você parar do carro e ficar a pé mesmo, viu, cara? É bom você ficar a pé mesmo. Porque no final o negócio fica louco. É todo mundo juntinho. A chapa vai esquentando. E aí, cara, você tem que estar no ponto mais alto possível. Por isso que eu tô subindo o morro. Não é só por causa da safe. Quanto mais alto você estiver, você vai ter mais vantagem sobre quem tá embaixo. Calma, calabreso. Beleza? Não tem ninguém nas costas, tranquilo. Sempre olhe, costa, todo lado, beleza? Cara, eu até botei o pet aqui, o cascudinho. E bônus pra você que chegou até o final também. Minha combinação. Tô usando uma combinação de Kambi com Luqueta, com Bicha e Maxime, beleza? É bônus. Sempre mando um bônus insano pra você que assiste os vídeos até o final. Todo vídeo tem bônus no final. E aqui foi a combinação, beleza? Então minha combinação tá aí pra você usar. Pode desfrutar. Essa combinação é muito boa pra justamente assistir. a estratégia que eu fiz do começo ao fim. Aqui vai ser um boiazão, meu amigo. Porque eu tô na safe, tô bem posicionado. Quando você tá numa posição muito boa, muito melhor do que os outros, é só você ficar parado lá, cara. É só você manter posição. Fique de boa. Olha no costa. Cara, e pro negócio de costa, eu botei um cascudinho que ele protege as costas do cara, cara. Cascudinho. É, cara. Você sabe como é a tartaruga, né? Tem... Nas costas dela tem um cascozão, então. É, pra... Porque na sol tem muitos recostinhos. Tive que botar ele. No final é só tentar encontrar... Vou editar todo mundo, beleza? Tenta... Ó, eu sei que tem aquele ali da frente. E eu sei que tem o outro ali. Eu só não quero ser cercado pelos dois, beleza? Mas eu sei que tem um ali e um lá. E se você tiver pouco gelo... Meu irmão, não fique atrás do gelo, não. Caça um couve fixo desse jeito. Uma árvore. Um pedaço de pedra louco igual esse aqui. Ou uma pedrona maior do jeito daquela. Mas não fique atrás de gelo. Porque gelo acaba, viu, cara? Que você não vai ter mais. Se você tem pouco, vai acabar. Não vai dar certo. Já exploda o botão do like também aí. Pra eu saber que você tá gostando. Saber que você tá gostando desse vídeo da dica. Cara, que eu vou acabar sem secar. Cadê o outro? Cadê o outro cara que tá bem aqui atrás dele? Oxê. Oxê. Só tem eu e o outro ali, rapá. O cara evaporou o mané aqui e acabou levando ele. Bora, pô, bora, rapá. Vem pra cima, vem pra cima. O cara é esperto. O cara é bom. Ele vai atirar aqui, beleza? Porque, é claro, ele tem uma bite. Ih. Ah! Ah! Ui, cara! Quase. Ai, ai, ai. Sempre tente manter pelo menos o top 5. E pelo menos uma kill. Beleza, cara? Cara, a pontuação do desafiante, como você sabe, tá cansado de saber, é osso. 15 pontos é a pontuação máxima que eu tô conseguindo aqui, viu, cara? Sem primeira do dia. Clica nesse vídeo da sua tela também. Que tem mais dica insana. Tô te esperando lá, viu? Fui! Fui! Obrigado.